Estão preparados para uma boa notícia? Pois aqui vocês vão saber. O presidente Bolsonaro, óbvio, depois de tudo que aconteceu, já, meus amigos, esses Ministério Público da Vida e tal, já vai reconhecendo que Bolsonaro não tinha absolutamente crime nenhum na carcunda. Hoje foi, está sendo divulgado agora a decisão do tal do Ministério Público do Distrito Federal. Aquela acusação absurda, absurda leviana que fizeram contra ele no processo eleitoral, que era óbvio, só para poder manchar a imagem dele, ali no caso das venezuelanas, acaba de decretar que não tinha... e era óbvio, né? Era óbvio. Os próprios elementos que fizeram essa denúncia absurda, sabia que era mentira, mas vai se aproximando e afunilando ainda mais a chance desses perversos não terem o presidente Bolsonaro em 2026. Estou falando aqui desde quando fizeram a maldade. Ele voltará e voltará muito mais forte, igual a Donald Trump. Inácio está desesperado, está a notícia aqui agora. Sabe aquele risinho, aquele riso na frente das pessoas, mas no fundo tremendo? Uma que eu acho que ele nem vai ser candidato, não vai nem chegar a ser candidato. Mas vai sair de coisas. Mas vai sair coisa do arco da velhinha. Da velhinha. E aí, meus amigos, nós vamos ter a trinca. Agora melhor com mais um. A trinca mais um. Milley, Trump, Bolsonaro e Labuquelet. Os quatro melhores presidentes do mundo. Do mundo. Vou passar tudo aqui. O vídeo está sensacional. Está sensacional. Aí é com vocês agora. Compartilhando, né? Vocês não querem notícia boa para mostrar para todo mundo, para deixar todo mundo informado e sabendo o que está acontecendo? Então me compartilha aí que eu vou anoticiando aqui. Já aproveita e se inscreva no canal. Ativem o sininho. O sininho chega toda a nossa notificação de vídeo. E massete. Dedinho aí no like. Massete. Dedinho aí no like. Aqui é Capial Interorando e Informando Brasil inteiro. Tenho aqui aquela opção maravilhosa para você ter mais liberdade financeira. Poder trabalhar, ganhar dinheiro de maneira maravilhosa, honesta, íntegra e automaticamente aprender a entrar em um mercado, meus amigos, extremamente próspero. Esse conteúdo que você vai ter vai ser importante para a sua vida toda. Você vai trabalhar em uma das áreas mais prósperas aqui no nosso país, que são as redes sociais, o mercado digital. Imagina você trabalhando aqui no Brasil. Não precisa falar inglês. Não precisa de toda essa burocracia. Você vai trabalhar aqui no Brasil, no conforto da sua casa, ganhando em dólar. E esse método, meus amigos, qualquer pessoa de qualquer idade, às vezes você não tem experiência nas redes sociais, o curso serve justamente para isso. Para que você aprenda e tenha realmente uma opção maravilhosa de uma segunda fonte de renda que logo se transforma em primeira. É uma ótima oportunidade. Olha os resultados que eu estou colocando aqui. Essas pessoas aqui, meus amigos, começaram faz pouco tempo, pouco mais de um mês e já estão prosperando muito na internet. Olha o exemplo que eu estou passando aqui para vocês do Anderson. O Anderson trabalhava como pedreiro. Nunca mais bateu massa na vida. Ele conseguiu trabalhar hoje uma opção, uma liberdade financeira, tanto para ele como para a sua família. Por que você não vai conseguir também? São exemplos reais que a gente tem muito orgulho de passar aqui para mostrar que qualquer pessoa que pegar firme e realmente aplicar todos os métodos vai ser o divisor de águas na sua vida. Para essas pessoas todas foram, para você vai ser também. Fechou? Tem a aula gratuita aqui para vocês. Não perderem essa grande oportunidade, meus amigos. que está aqui no primeiro link da descrição para você já aproveitar essa oportunidade ainda hoje e ter todo esse método à disposição. Vamos lá, meus amigos, vamos lá. Olha só, olha só. Inácio está triste. E quando esse Inácio está triste é porque o Brasil está feliz. Ele debochou da possibilidade da vitória de Trump ajudar Bolsonaro. Vamos a excelente matéria da revista Oeste. O sujeito que foi condenado, preso, tirado da cadeia, todo mundo sabe como, e colocado à disposição, vamos sempre falar, um dia antes, um dia antes de governadores decretarem quarentena, debochou se Bolsonaro poderia ser beneficiado com a vitória de Donald Trump nas eleições. Logo a ser perguntado sobre o tema, o petista riu. Bolsonaro era presidente e eu o derrotei. Não. Derrotaram Bolsonaro de uma maneira covarde, Inácio. Você não derrotou nada. Você não é nada. Isso é fato. Se ele está apoiando o Trump, ele não tem voto nos Estados Unidos. Você não tem voto aqui. Até os elementos que foram acreditar nas suas historinhas de cadeieiro. Na cadeia tem história para a Dedéu. Já sabem o quanto que você mentiu. Mentiu. Calma. Calma, Inácio. Vai chegar o seu dia. Você será derrotado e nunca mais. Seu nome será lembrado na história. Calma. Durante a entrevista, ele voltou a dizer que mantém um diálogo com... Você tem diálogo com o Donald Trump? Você mantém diálogo com o Donald Trump? Rapaz, ele nem te respondeu ainda. O diálogo que tem é de polícia e você sabe o quê. Porque já chegou no ouvidinho dele tudo o que você falou. Tudo o que você falou. Teve que arregar. Pedir perdão. Foi a coisa mais ridícula. Mandou cartinha no Twitter. Oh, pelo amor de Deus. Eu quero voltar. Desesperado. Calma, Inácio. Uma coisa você não aprendeu. Quem ri, por último, ri muito melhor. E esse é o fato. Aqui, meus amigos, olha só. Hoje, Ministério Público, que acusava... Brincadeira, né? Acusava o presidente Bolsonaro de violação contra direitos de criança. Gente, é um absurdo. Agora, a Justiça rejeita a ação contra Bolsonaro. A primeira vara da Infância e Juventude do Distrito Federal rejeitou o pedido do Ministério Público para condenar o presidente Bolsonaro para uma indenização de 30 milhões de reais. Olha o absurdo. Por violações de direitos de criança, justo Bolsonaro. O MP acusava Bolsonaro de ter feito um comentário de cunho, tal, 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 sobre adolescentes venezuelanas e de ter insinuado que elas estariam disponíveis para encontros. Mentira deslavada que eles usaram na época do processo eleitoral para poder ajudar o Cana. Além disso, os promotores acusavam Bolsonaro de utilizar imagens. Rapaz, tem que mudar tudo nessa Justiça. Esses mesmos promotores sabiam muito bem que isso não tinha nada a ver. Mas era pura militância política. Quem sabe Bolsonaro não perdia naquela época e Inácio visse a ação desses promotores e colocava eles num STJ, num STF. Os caras sonham com isso. Isso é fato, é evidente. Na decisão, o juiz Evandro Neiva considerou a ação improcedente. Parabéns ao juiz. Quando critica, a gente critica. Mas quando tem que elogiar, a gente elogia. O magistrado reconheceu que a fala do presidente Bolsonaro foi infeliz e passível de crítica. Tudo bem, isso é fato. É que o presidente estava ali no calor do momento, tal. Era época de pandemia, geladeira das pessoas vazias. Ele mostrou, foi, é isso. Mas interpretou que se tratava de uma manifestação sobre a situação social e migratória da Venezuela em um contexto de crise econômica e vulnerabilidade social. Situação essa que as venezuelanas veio pra cá porque tiveram que deixar o país delas. Porque o maior parceiro de Inácio e que vai acabar delatando ele pra Trump, deixou lá o povo. E é fato. Na avaliação das provas, o juiz concluiu que não havia elementos pra sustentar a condenação que indicasse a intenção deliberada de incitar uma discriminação aí por parte de Bolsonaro. As declarações por si só não configuram violações de direitos fundamentais ou danos morais. Disse o magistrado. Depois de ter sido criticado por dizer que pintou um clima para conversar com jovens, Bolsonaro explicou sua fala. Disse que usou ali pra mostrar o contexto da situação. Ali ele quis dizer que pintou um clima de deixar ele entrar na casa pra mostrar a situação. A Xuxa usou isso aí de maneira absurda durante o processo eleitoral. Ficou um bom tempo acusando o presidente Bolsonaro daquilo que ela já foi acusada lá no passado por fazer um filme com um menor. A Xuxa fez... E crime, o tipo de crime dela não prescreve. Não prescreve. Porque foi crime. O filme ali tá mostrando as imagens. Nós... Eu era criança quando falavam desse filme. Agora com a internet tá tudo aí pra todo mundo ver. Teve o filme. Teve o filme. Não tem como ela negar. Não tem como ela negar. É que ela é muito poderosa. Ela tem dinheiro. Mas teve o filme ali mostrando os... Tchaca-tchaca na butchaca. O que que é isso? E ela foi lá e usou da mentira. Ela sabia que a acusação contra o presidente Bolsonaro era leviana. E ela ficou espalhando pra todos os lados. Ela, o Janone. Nada aconteceu com o Janones. Nada. Pois essa situação agora só mostra uma coisa, meus amigos. Uma coisa evidente. Como se previa. Bolsonaro sempre foi inocente. Até dessa. Você quer explicar pro gringo? Eu não gosto dessa palavra gringo. Eu acho meio ofensiva. Mas pro... Pra pessoa que mora fora do país. Que nós temos um presidente que tem mais da metade do povo ao lado dele. Mais da metade. Tem 70%, 80%. E que ele não pode, hoje ainda. E vai poder. Mas não pode, hoje, disputar uma campanha política. Porque ele se reuniu com embaixadores. Aí ele mostra que a impeachment da... E que tá ganhando 300 mil reais hoje. A Larapia. Se reuniu com embaixadores também em 2016. Nada aconteceu com ela. Aí acusam ele de ter levado um relógio. O outro ganhou relógio da mesma maneira que ele. Ah, mas o relógio do Bolsonaro é mais caro. Graças a Deus. Sabe por quê? Porque ele é muito melhor do que o outro. Se ele ganhou um relógio mais caro. É porque ele é muito mais bem avaliado. Pelo... 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 É... É árabes, né? Os sheik. Os sheik. Acho muito legal os sheik ali e tal. Né? Bem bacana, né? As tradições dele. Os sheik. Os sheik da Arábia lá. Não os sheik. Os árabes ali do... Do partido do Inácio, o Hamas. Não. Estou falando dos caras da Arábia Saudita. Os caras pica mesmo. Aqueles de palácio e tudo mais. Mas o cara é muito melhor. Ganhou coisa melhor. Ganhou coisa melhor. Aí o... Mas ele ganhou colar de ouro. O outro também ganhou colar de ouro. Uai. Mas ele foi ali com o cartão, não sei das quantas, para os Estados Unidos. Qual que é o crime nisso? Percebam que são meras narrativas. Nunca teve nada contra Bolsonaro. Acusaram ele e a Michele de ter roubado as coisas ali no Palácio do Alvorada. Depois descobriram que os negócios estavam tudo lá. Os objetos estavam tudo lá. E a Janja ficou quietinha. Sabia que estava... Ela sabia... A Janja sabia que estava lá. Ela sabia muito bem. Mas isso aí define caráter. Ela acusou. Foi na Tuzaneri lá acusar. Foi a Globo. Ficou meses batendo. A Michele falando onde estava. Nunca teve nada contra esse casal. E essas pessoas deviam lavar a boca antes de falar deles. Fato é esse. Goste a pessoa ou não do Bolsonaro e da Michele. Não tem nada. Não tem nada. Ele sabe. São meras, novamente, narrativas para poder continuar falando. Olha o Bolsonaro. Olha o Bolsonaro. O Bolsonaro. Tal. É porque o cara incomoda. O cara é bom. É bom. O homem vem aqui no meu interior. Aqui, olha. Ele está bem afastado de tudo. Chega o estado de São Paulo. Estamos aqui bem na ponta. Quase na divisa com o Minas aqui. Nós somos paulistas misturados com o Mineiro aqui. Nós somos paulistas misturados com o Mineiro. Estou 60 quilômetros aqui de fronteira. Nós somos tudo pau mineiro. Tudo pau mineiro. Aqui. Paulista com mineiro. Aqui na região que nós estamos aqui. E o homem veio aqui, foi um estardalhaço. Um povo tudo maluco. É Bolsonaro, Bolsonaro, pá. Olha, para mim conseguir tirar uma foto com o homem foi a coisa mais difícil do mundo. E ele estava indo embora, meus amigos. Estava indo embora. Ele tinha acabado de comer ali e tal. Já estava rapando. A sorte que ele conseguiu parar ali para mim para conseguir tirar uma foto. Eu falei para ele. Presidente, eu vou morrer. Ele começou a rir e deu uma interagida lá comigo na hora. Só que ele está orando. Só que ele está orando. Só tua voz aqui. Eu vou morrer. E aí ele parou. Aí ele pegou e bizoiou e tal. Já que eu estou contando a história, eu vou contar a completa aqui para vocês, meus amigos. Aí na hora que eu consegui a pulseirinha, tinha um monte de gente. Fabiano, me ajuda também. Me ajuda também. Eu fiquei morrendo de dó. Daquele mundo de gente que queria entrar. Só eu tinha conseguido para poder entrar lá. Mas aí tinha uma criancinha, uma menininha do lado ali com a mãe dela. Que acompanha o meu canal, a mãe dela. Fabiano, pelo menos coloque a minha filha. Minha filha ali dentro, porque nas dependências do restaurante que o presidente Bolsonaro estava, tinha um lugar de sombra, mas lá dentro, que ninguém podia entrar. Aí eu implorei para o pessoal da Polícia Federal. Eu falei assim, por favor, deixa eu colocar a menininha ali, pelo menos lá dentro, ali na sombra. Que ela não vai fazer mal para ninguém. Adivinha, meus amigos, pegar e deixar. Né? Aí todo mundo... Aí todo mundo começou a gritar, Fabiano, Fabiano. Eu falei assim, caralho. Eu acho que... Deus me abençoou muito esse dia, viu? Deus me abençoou. Papai do céu. Não, não posso deixar o Fabiano sem conseguir chegar lá. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Papai do céu, acho que interviu por um bocadinho. Ah, eu tenho certeza absoluta. Eu consegui essa pulseirinha, que eu não tiro ela até hoje. Eu falo sempre aqui para vocês, meus amigos. Consegui essa pulseira com uma amiga, a Cris, que não conseguiu essa pulseira no lugar que ele estava almoçando lá. Então, não, Fabiano, consegui aqui uma com o seu... Com o Segurança, lá do presidente Bolsonaro. Ficou sabendo. O Segurança me acompanha. Me acompanha. O Segurança que estava lá com o presidente Bolsonaro da Polícia Federal. Da parte boa da Polícia Federal, tá? Da parte muito boa, né? Me acompanha. Ficou sabendo. Falei assim, não, traz o menino para cá. Me deu essa pulseira, eu nunca mais tive coragem de tirar. A minha mulher fala assim, ó, tá tudo suja, Fabiano. Você tira isso aqui, que eu nunca... Você fica com essa pulseira suja. Eu fico. Nunca mais tive coragem de tirar. Só vou tirar. Se ela cair, eu coloco uns durex aqui. Uns trens aqui para ficar. Eu vou tirar ela quando Jair Messias Bolsonaro for presidente novamente. Não tenho mais coragem de tirar. Foi o dia que eu consegui um contato. Porque aí ele falou assim, ó, como que tá vocês aí no interior? Aí ele pegou e teve um segundinho de fala comigo. E eu fui o dia mais feliz da minha vida. Não, o segundo, né? O primeiro foi o nascimento do meu filho. Mas aí eu consegui essa pulseirinha aqui. Nunca mais tirei ela. A gente sabe quem faz o bem para a gente. A gente sabe. Você gosta do presidente Bolsonaro? Eu tenho certeza que sim. Mas manda muito apoio aqui para ele. Manda muito apoio. Esse homem vai voltar. Esse homem tem que voltar. A missão dele não tá completa. Igual aconteceu com o Donald Trump lá. Que aconteceu a catástrofe em 2020. Voltou agora. 2026 ele tá aqui entre nós de novo. Tá? O bicho é arco, gente. Vocês não sabem como o bicho é arco. O zói dele. Parece zói de gato. Um zói azul. 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 Eu tenho um tio que tem um zói da cor dele. A gente ficava espantado. Nós não nascemos com um zói desse daí, né? Meu tio, meu vô também tinha. Mas é a coisa mais linda. Eu lembrei do meu vô na hora. Pelo zói. E do meu tio. Meu tio Zé Gonçalo. De Paulo de Faria. Paulo de Faria. Mandar um beijão. Pra todo mundo lá. Tá bom? Compartilha muito esse vídeo. Vai ser muito bom. Pra deixar a petiça aí desesperada. Fechou? Grande abraço a todos. Fiquem sempre com o Neus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. E aí, o que é? E aí, o que é?